E aí galera da Forfeet Club, beleza? Hoje nós estamos fazendo um vídeo diferente, é um vídeo comemorativo. Não sei se vocês viram o último vídeo do Rafinha Bastos, que é um grande humorista, um grande ídolo aí nacional. Ele comemorou 100 milhões de visualizações do canal dele. Então a gente tá fazendo aqui um vídeo comemorativo que a gente bateu um milhão de visualizações. Então a gente tá comemorando... A gente tá comemorando um milhão de vídeos? Um milhão. O cara comemorou 100 milhões, cara. Não sei o que vocês estão comemorando. Qualquer funkzinho aí que lança é 5 milhões, 100 equipes, nada. Os caras filmam com o celular e vocês estão comemorando um milhão de vídeos, cara. Quantos vídeos vocês fizeram? Puta cara babaca, brother. Não, 20 vídeos e um milhão de vídeos. Um milhão. Começaram a treinar foi que é um tempo, seis meses? Os caras tá tirando nós, Renan. Tá. Mano, merece, mano. Merece. Toma essa trinca aqui, brother, ó. Pega essa vibe aqui, 45 frio, irmão. Vamos, vamos, vamos. Vazou. Então, galera, muito obrigado pelos um milhão de visualizações. São mais, né, agora cada dia cresce e a gente quer agradecer de verdade porque, assim, um milhão de visualizações perante a outros canais às vezes é pequeno. A gente reconhece que a gente tá começando, a gente tá engatinhando aí nesse mercado. Vamos na casquinha do ovo. Exatamente. Então, mas a gente sabe que isso, um milhão de pessoas, é bastante gente. Então, a gente já tá começando a fazer um trabalho, a gente já tá começando a ser reconhecido. E o mais importante pra gente é, vocês estão tendo resultado. Então, a gente tá tendo uma grande, muitas pessoas estão falando que tá tendo respostas legais e é isso que é legal pra gente. A gente vem aqui fazer um trabalho profissional pra vocês. Exatamente. Às vezes você acha que por trás de uma câmera só tem eu e o Renan. Então, a gente tá toda uma equipe, a gente tem horário marcado, a gente tem datas marcadas, a gente tem todo um trabalho, existe todo um processo pra gente ter esses tipos de gravações, a gente grava aos domingos, entendeu, galera? Então, a gente não tá aqui de brincadeira e a gente fica até feliz de atingir um público bem alto, um milhão de visualizações, né, Renan? E quero agradecer toda a galera que assiste o nosso trabalho, as pessoas que a GOK mandam respostas, perguntas, que sempre acompanham, que divulgam aí, que nos parabenizam, entendeu? Pô, isso é muito legal, né? A gente saber que a gente tá cada vez mais aumentando o número de pessoas e melhorando também o nosso trabalho nas nossas gravações, né, Renan? Exatamente. E como a gente chegou nesse número, quem vai ganhar com isso, na verdade, são vocês. Então, a gente separou, a gente preparou um kit muito legal, é um kit completo de suplementos, são esses produtos que estão aqui. Então, a gente tem aqui um whey protein de qualidade, uma glutamina muito boa, pura, creatina pura, um aminoácido BCAA. Temos uma camiseta da loja, uma luva, 4Fit Club, uma camiseta 4Fit Club. Ravó, que é um pré-treino muito legal, é uma novidade. Coqueteleira, 4Fit Club, coqueteleira de outra marca. Uma bolsa universal, caiu até a coqueteleira, faz parte. E dois adesivos que a gente separou, aqui também pra vocês. E um boné. Vixe, é tanta coisa que eu já me perdi até. E um boné animal aqui pra vocês. É um kitzão completo, dá em torno de mil reais aí de suplemento. E quem vai ganhar isso é um de vocês aí. Então, como é que eu faço pra ganhar, pra concorrer, como é que faz? Então, é simples. Essa promoção, ela vai ser toda feita dentro do nosso Facebook. Então, você vai acessar aí, facebook.com.br 4Fit Club, que é o Facebook da loja. Vai ter o link aqui, você acessa. Ou digita 4Fit Club no Face, você vai achar a nossa fanpage. Você tem que, primeiro passo, curtir a fanpage. Você tem que curtir ela. Segundo, vai ter uma imagem da promoção na nossa... A gente vai publicar essa imagem, explicando todos os detalhes, o link do vídeo, tudo bonitinho. Então, você vai curtir essa imagem e vai compartilhar. Então, primeiro passo, curtiu a página. Segundo, curtiu a imagem da promoção. Terceiro, compartilhar essa imagem. Aí vai ter a opção lá, compartilhar para os amigos ou público. Você vai colocar público, você vai compartilhar pra todo mundo. E, então, é o terceiro passo. E o quarto e último passo é como que vai... Então, como é que vocês vão sortear? Quem vai ser o vencedor? Tem um aplicativo que a gente vai introduzir, que chama Sorteie-me. Esse aplicativo, ele vai... Todo mundo que clicar nele e habilitar, está dentro da promoção. E ele vai fazer um sorteio automático. E a gente vai colocar pra vocês o vencedor daqui uma semana. Então, isso a gente publica lá no Facebook também o vencedor. Vai receber frete grátis, seja onde for do Brasil, vai receber esses produtos. Então, espero que vocês gostem. Divulguem bastante pro pessoal. Não é toda hora que a gente vê kit nesse valor, com essa qualidade de produto sendo sorteado pra vocês. Então, a gente espera que muita gente participe pra ter um vencedor aí. Depois mandar uma foto aí pra gente, se quiser. Mandar uma foto pra gente. Se tiver aqui, se for aqui de São Paulo, eu conseguir, vem aqui o vencedor que você acha fazer um treino com a gente. Eu acho que assim, a gente tem que convidar o cara pra ser esmagado aqui na Explosion. Isso aí. É isso que eu acho. Então, ó, já acrescentamos na promoção aqui. Vamos gravar. Vamos gravar o sofrimento. e colocar uns takes. Mas isso aí vai ser de acordo com o vencedor. Então, a academia aqui em São Paulo, se você tiver condição de vir pra cá, a gente combina uma data e pode vir fazer um treinão com a gente. Fechou? É isso aí. É isso aí, galera. Então, curtiu. Manda um curtiu pro pessoal. E aí? Curtiu? A gente colocou ali um pouco de morango pra dar um gosto. E muita gente vai perguntar, mas tem que ser morango? Não gosto de morango. E agora? Não vou comer? Pode.